Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dudes ornotes. No vídeo de hoje, vou fazer aqui um guia da Iula, já que ela tá vindo aí de rerun na versão 2.3. 2.3, isso mesmo. Então, eu tenho um guia aqui resumido, mas com detalhes sobre armas, artefatos, times. Então, assim, tá falando um pouco de tudo, mas sem aprofundar também, porque eu não tenho a Iula, mas isso não quer dizer que não podemos estudar as personagens, não é mesmo? Como ela já tá há um bom tempo, então, no jogo, até, então rola fazer uma pesquisa, pegar informações da comunidade de quem tem ela e joga com ela. Então, eu fiz tudo isso pra fazer um guia aqui pra vocês. Eu não tô pensando em pegar ela. Ela é uma personagem que tem um estilo muito legal, mas pelo fato de ela ser de espadão, eu geralmente não gosto de personagens do estilo espadão, e, então, o estilo de jogo dela não me chama muito a atenção. Mas, sem dúvidas, ela é um personagem muito legal. Ela é extremamente bonita, né? O design dela é muito legal. Ela tem uns golpes todos estilosos, meio chiques, não sei, assim, elegantes, né? E ela tem o Burst, que é muito forte, que é de onde vem grande parte do ataque dela. Então, eu sei que muita gente também gosta dela. Então, vamos fazer um guia da Iula, não é mesmo? Então, se você quer ver esse guia, continua aqui assistindo esse vídeo. A Iula é um personagem que o forte dela é o dano físico. Apesar de ela ser do tipo Cryo, o dano dela realmente vem, então, de força física. Então, é importante você ter noção disso, porque se você for uma pessoa que gosta de reações elementais, não é algo que vai ter tanto, assim, com ela. Já que ela faz essa coisa mais de dano físico, e os golpes dela são muito focados nisso. A Iula é uma personagem que o dano dela tá muito focado no Burst, que é onde vem um... É como se houvesse um tipo de explosão, digamos assim. Quando termina o Burst, sai um ataque, um golpe com um hit muito alto. Então, é daí que vai vir os ataques absurdos, digamos assim, com grandes números que ela pode proporcionar. Tem uma galera que faz umas builds que é muito legal, assim, de ver. E tem uns danos, assim, insanos. E exatamente porque o dano dela vem muito do Burst, o que acontece? O Burst dela é bem carinho. E então, você precisa fazer todo um time que dê suporte pra ela dar os hits quando ela precisa. E o Burst tem que estar sendo usado a todo momento. Então, ela acaba tendo problemas de recarga de energia, digamos assim. Porque o Burst dela é caro e você tem que usar toda hora. Toda hora. Então, é um time que você precisa pensar em volta disso. Tanto da recarga de energia, quanto... Como que você pode fazer ela brilhar pra ela ter o Burst. Ela ativa todo momento e ela tá dando danos. Então, é um personagem que tem que ser pensado muito em volta disso. Uma das coisas, inclusive, que eu vou citar mais pra frente, mas a gente vai falar sobre essas possibilidades de time. E devido a ela precisar atar todo momento no campo, dando hits, e o ideal é ela completar, digamos assim, um combo completo pra sair o último dano dela, que é o maior. Então, o pessoal costuma recomendar ela também a usar um shielder, um escudo, né? Então, pode ser a Dayo, né? Pode ser o Jean Glee também. E isso é uma das opções, assim, que são interessantes, que a Yula precisa. Mas os times completos eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Isso aqui é como se fosse um... Um overview, digamos assim, do personagem sobre o que ela tem e o que ela precisa. Falando sobre Aterfatos, o set mais recomendado pra ela é o Chama Pálida, porque, assim, tem tudo a ver com o Kate dela. Então, é o melhor que você pode, assim, escolher pra ela. O que muitas pessoas comentam que já investiram nela, jogam com ela, gostam muito, é que ela tem um potencial muito grande, mas você vai ter um grande investimento nela quando se trata de artefatos. Provavelmente porque muitos personagens não vão usar esse artefato, então você acaba tendo que farmar, digamos assim, do zero. Provavelmente isso deve ser uma das razões, mas você também vai precisar de estados muito específicos, que também, digamos, dificulta nesse sentido de você montar um set perfeito. Mas até aí, é com todo personagem, não é mesmo? Fazer o set perfeito demora pra caramba. Poucas e raras exceções, não é mesmo? E, então, outras opções que você pode usar, supondo que você não tenha um set bom de Chama Pálida, é você usar duas peças de Chama Pálida, e cada outra aqui, e outras duas peças de Coração de Ferro Sanguinário. Além dessas opções, temos algumas também mais híbridas, digamos assim, então você também pode usar duas peças de Chama Pálida, com duas peças de Chiminawa, ou mesmo o Gladiador, né? Aí já varia do que você tiver, porque dá na mesma, se você escolher entre Chiminawa ou Gladiador. Então, esses são os artefatos, assim, que a galera costuma usar mais com ela, e se você puder ter um set completo de Chama Pálida, é o ideal pra ela. O que você vai procurar colocar de artefatos nela, além desses sets? O que você está procurando de status, digamos assim? Na Ampulheta, você vai procurar colocar o ataque. Aqui no Cálice, você vai colocar o dano de Força Física. É Força Física que fala? Dano Físico? Acho que é Dano Físico que fala. Ai, minha garganta tá péssima, desculpa, gente. Então, você vai colocar aqui o Dano Físico no Cálice. E na Coroa, você vai colocar a Crítico. Aí depende do que você vai precisar, se vai ser mais taxa crítica ou dano crítico. Aí vai depender do que você está precisando, aí você adapta. Bom, armas, vocês estão ligados que as melhores armas sempre vão ser cinco estrelas. Primeiro, porque uma sempre é feita pensando no personagem. Uma delas, essa aqui é a Canção dos Pinhos. É a arma feita pra ela, então é a melhor arma pra ela. Outra arma que você pode usar que é maravilhosa pra Iula, é a túmulo do lobo. Então, você vai ir de arma cinco estrelas. Diria que essas duas são as melhores. Outras armas que são muito boas e que você pode usar na sua Iula, caso você esteja, você tenha, quer dizer, tem essa aqui também, as cinco estrelas, que chama Espada Áspera. Deixa eu olhar a minha colinha aqui, porque eu quero falar o ranking certinho também pra vocês. depois tem o Orgulho Celestial. Pois é, como tem problema de energia, a passiva da Orgulho Celestial também é muito boa pra Iula. Então, assim, o que a galera que joga com ela fala? A Orgulho Celestial é uma arma muito boa, você pode usar ela, mas ela é mais recomendada especificamente se você tiver problema de energia com a Iula, se você não tiver conseguido, digamos aí, um time e uma sinergia que compense. Mas, falaram que sim, a Orgulho Celestial é bem interessante pra Iula por causa disso. Agora, falando de armas quatro estrelas, o pessoal recomenda muito, muito, muito essa espinha dorsal da serpente, se eu não me engano, essa aqui é a arma do passe. E, então, fica aí uma opção, se você tem acesso ao passe ou já pegou essa arma, a espinha dorsal da serpente é muito boa na Iula. Outras armas quatro estrelas aí que são bem interessantes tem, por exemplo, o Lorde do Mar Luxuoso, que é uma arma muito legal também, o pessoal também hoje em dia que agora surgiu essa arma como free to play. Então, todo mundo tem acesso, você pode fazer no refinamento máximo, então, isso é muito legal também. O que mais que nós temos aqui? Ah, claro, temos mais uma opção também free to play. Cadê? Cadê a arminha dela? Cadê o espadão? Ué! Ah, tá aqui. Que é o protótipo arcaico. Então, o pessoal fala assim, supondo que por alguma aventura você não tem o Lorde do Mar Luxuoso, sei lá, e nenhuma outra dessas armas que foram citadas, você pode ir tranquilamente no protótipo arcaico, que é uma arma free to play. Ela não tá entre as melhores, mas ela não é uma arma ruim. Então, se você não tiver outra opção, pode ir nessa e vai na fé que tá tudo bem. Bom, gente, eu acabei fazendo uma pausa no vídeo, por isso que eu voltei aqui diferente, mas vamos continuar com o guia, não é mesmo, da Iula. Bom, como vocês viram no começo, quando eu tava explicando sobre ela, uma das coisas que precisa pensar na hora de fazer os times em volta dela é pensando não só no dano do burst que ela precisa ter suportes que auxiliem ela a usar esse burst com frequência e que faça todo o combo completo pra ela dar aquele último hit que meio detona, digamos assim, que se não detonar, se você acabar quebrando o combo durante o meio, aí você perde vantagens com a personagem. Então, por causa desse detalhe de combo completo, de energia que ela precisa, então existem alguns times que a galera da comunidade do Reddit e tem uma referência que eu gosto muito também que é do Quintimans, que é uma comunidade do Discord, que eles recomendam o seguinte, então assim, são pessoas que jogam com a Iula, já jogam um tempo, dividiram informações e opiniões com outros jogadores e tiveram algumas conclusões que são as seguintes, times que são interessantes pra Iula, primeiro, se você conseguir colocar um shield, um escudo, ótimo, então você tem a opção da Dayona, que é até super interessante porque você faz a ressonância elemental lá de Cryo e você ganha mais bônus de dano crítico, é dano crítico ou taxa crítica? É de taxa crítica, taxa crítica. E também tem o Zhongli, apesar de ele ser de Jill, é o melhor escudo que nós temos até o momento, não é mesmo? Então, obviamente, é uma excelente opção. Agora, vamos usar times relativamente aqui completos, vamos dizer assim, com times montados. Vamos lá. Então, por causa desse problema de energia, se recomenda muito de usar pelo menos, você está ouvindo, pelo menos, mais um personagem Cryo para você conseguir ganhar outras partículas de Cryo para a Yula. E um personagem que veio depois da Yula e que super casou com ela é a Raiden. Porque a Raiden, ela pode oferecer super condução já que a Yula é Cryo. Então, isso acaba sendo benéfico quando você está utilizando a Yula, você está ganhando um dano maior e está tendo um ataque coordenado lá enquanto você está dando hits usando a própria Yula. E ainda você recarrega com a sua energia com os Bursts da Raiden. Então, assim, falaram que esse combo está incrível e realmente parece que está entre top 1 ou top 2 dos times da Yula. Então, times recomendados pela galera, se você tiver a Raiden, use a Raiden. E para completar essa ressonância de Cryo, para você ganhar mais benefícios e mais energia com as partículas de Cryo, você pode usar a Dayona ou ainda a Rosária. O pessoal comenta muito de usar a Rosária junto com a com a Yula. Cadê a Rosária aqui, gente? Eu tenho ela. Gente, eu estou cega. Cadê a Rosária? Rosária? Gente, eu estou muito cega. Aqui? Nossa, meu Deus, só que no começo eu não estou vendo. Então, para você fazer esse time com ressonância, a Dayona e a Rosária são as melhores opções. Inclusive, existem pessoas que recomendam você usar o time da Raiden com a Rosária e a Dayona. Sim, desse jeito. Eu fiquei surpresa quando eu vi, mas tem tudo a ver realmente com o kit da Yula e achei muito legal essa mistura de, digamos, excesso de Cryo, mas com personagens que de fato acrescentam, né? A Rosária tem outros atalhos que ainda dá mais taxa crítica. A Dayona é o escudo, ainda pode dar cura também. Então, de fato, assim, é um time incrível para a Dayona ou para a Dayona ou para a Yula é você usar essa composição. Dayona, é o Dayona, meu Deus, Yula, Raiden, Rosária e Dayona. Incrível essa composição. Mas você pode também fazer não necessariamente esses três Quarks, você pode usar a Yula, Raiden e Dayona, por exemplo. E o último fica meio flex, você escolhe o que pode encaixar aí melhor de acordo com o que você tem. Ah, não tenho a Raiden. O que eu vou fazer? Um outro substituto que, inclusive, antes da Raiden vir, era o time que a galera mais usava, era com a Feshaw. Então ficava a Yula, Feshaw, Rosária e Dayona. Ou ainda, Yula, Feshaw, Dayona e um flex. E uma outra coisa que a galera também costumava fazer é como se fosse Double Cryo e Double Electro. Ou seja, ficava a Yula e a Rosária com a Feshaw e a Beidon. Ou você, se você sentir necessidade de ter um, como é que fala? Não só um escudo, mas também a cura, aí você substitui a Rosária pela Dayona. Então fica a Yula, Dayona, Feshaw e Beidon. Então esses são os times que são mais usados pela galera que joga com a Yula e que quando veio a Raiden ajudou mais ainda na composição dos kits da Yula, porque como ela tem problema de recarga de energia, você usa a Raiden. E ainda ganhou um ataque coordenado que é algo que era muito semelhante, só que se usava Feshaw ou a Beidon no lugar. Realmente assim, hoje em dia tem composições possíveis com a Yula que são muito fortes. Bom, agora eu vou passar aqui uma diquinha extra pra vocês que é o seguinte, quando eu tava vendo isso sobre ter uma rotação completa, um combo completo pra poder ter detonação do hit maior do burst da Yula, então isso assim, é extremamente importante esse combo. e existe um combo digamos standard, ou seja, um combo assim comum que é o que que é o mais básico de todos que você pode fazer pra acertar toda essa rotação e ter o benefício dos danos da Yula, que é o seguinte, eu vou passar aqui pra vocês, tá? Gente, isso é a composição que a própria galera já joga, então por mais que eu não tenha Yula, são essas pessoas que estão passando e eu tô usando de referência aqui o kit imens e de verdade, assim, eu acho que é um bom começo, então isso aqui não quer dizer que é o único combo possível, quer dizer que ele é o standard, ele é o mais básico de onde você pode partir pra fazer o combo com a Yula. Que é o quê? Quando você estiver jogando com a Yula, existe uma sequência, eu vou colocar aqui pra vocês, inclusive, pra facilitar, que é o seguinte, você usa primeiro pressiona o E da Yula, em seguida você aciona o burst da Yula, em seguida você dá quatro ataques normais, aí você vai de novo, só que dessa vez você segura o E da Yula, aí você volta e dá mais quatro ataques normais de novo, e com isso vai vir a detonação do dano do burst da Yula, que é o último ataque lá, que vem o número maior dela. Então, esse é o ciclo mais simples que tem e mais eficiente pra quem tem a Yula pra usar. Mas assim, isso não são regras, sempre gosto de reforçar isso, isso são dicas de que são pessoas que já usaram ela, já apanharam, digamos assim, com ela, já fizeram vários testes, então tá prontinho aí na sua mão pra você testar e ver o que você acha. Então, gente, foi um guia mais resumido, não foi tão aprofundado, mas eu dei todas as informações essenciais da personagem, então se você não sabe ainda se quer construir ela, se você ainda vai pensar em farmar pra ela ou coisas desse tipo e tá pensando em pegar ela na Rewind, tá aí esse guia pra vocês seguirem com tudinho que vocês precisam, mesmo não sendo aprofundado, mas tudo que vocês precisam tá aqui, no guia. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal aqui pra ajudar esse canal a crescer, o canal é pequeno, eu super agradeço a todos vocês que estão aqui e todo o suporte que vocês dão são essenciais e de coração muito obrigada. E até o próximo vídeo então, tchau, tchau. tchau.